Instalei um mod que coloca muitas lendas espalhadas pelo mapa do GTA San Andreas E pensei que eu ia encontrar o Slender Mas olha só qual foi a primeira lenda que eu encontrei Hora da verdade Hoje Vamos procurar lendas E o jogo vai crachar Você sabe que o jogo vai crachar, né? Óbvio Vamos lá Mas é óbvio que o jogo vai crachar, né? Ué! Beleza, o cara deu uma volta pra entrar pelo outro lado Nossa senhora, já tá com um clima tenebroso aqui Tá Cara, o Slender, mano Mano, esse bicho deve estar por aqui, velho Ele deve estar por aqui, assim, ó, não é? Porque não tem outras florestas no jogo O único lugar que tem muita floresta Ah, tem essa região aqui também, né? Aqui, assim, ó Peraí Vamos pra cá Vamos pra esse lado aqui Ai, caralho Ele deu nítulos sem querer Oh, bosta Porra, desgrida, velho Peraí Não era pra ter ligado o nítulos Vira pra cá, ó Boa Será que é pra cá mesmo que é melhor? Ah, vamos, vamos Vamos pra cá Ó, horário do trabalho é de meia-noite Da hora Essa aqui A gente tem que procurar um lugar Que tenha floresta, velho Esse carro não vai durar dois segundos Quer apostar? Deixa eu dar uma olhada por aqui Pra ver se eu não encontro nada Deixa eu dar uma olhada por aqui Passar o gráfico de play-in na árvore aqui Tipo, tem que ser umas florestas assim Que ele vai aparecer, tá ligado? Tipo assim, ó Floresta com bastante árvore, tá ligado? É que tá muito longe O jogo não tá carregando Vamos pegar, vamos pegar Vamos pegar essa floresta aqui, ó Vamos pra aquela floresta ali, ó Vamos trocar de lado aqui Na rodovia Esse horário tem pouca movimentação Tá uma porra Que isso, velho? A tia zona quase bateu em mim ali Ó, ó A tia zona loucona Ó, ali embaixo ali tem uma Tem umas casas Umas casas ali Acho que eu vou ali também Ó Bom Temos algumas possibilidades, ó Tem essa floresta aqui Mas eu acho que aqui não vai ter nada Porque se tivesse Eu já tava vendo, né? Tô olhando aqui, meu parceiro Aqui não tem nada Nossa Achei que tinha visto um bagulho aqui E aqui? Aqui tá com o maior cara A gente tem alguma coisa, hein? Vamos chegar mais perto Já vou logo com a arma na mão, né? Você tá ligado? Já vou Caralho, achei que eu tinha escutado algum barulho aqui Já vou logo com a arma na mão, meu amigo Aqui tem muita cara de que eu aprecio algum bicho, né, velho? Nossa, a polícia ali, velho? É, aparentemente aqui não tem nada, hein? Tá safe E esse lugar aqui é mó estranho, né, mano? Bom, aqui não tem nada Deixa eu dar uma olhada aqui por baixo da Da ponte aqui também Não tem nada aqui Bora pegar o carro Tá, porra Que isso Tipo, do nada o clima muda, velho Isso aqui não é por causa do mod É por causa do jogo mesmo Do nada muda O clima Mas eu vou olhar aqui Por via das dúvidas Ó, aí sai Será que tem algumas lendas Que só aparecem Quando o tempo tá com neblina Essas paradas assim? Aqui não tem nada Vambora E essa floresta aí? Vou dar uma olhada aqui Eu não quero bater meu carro, velho E aí? Acho que tá safe aqui, hein, mano? Será? Eu acho que não precisa estar com neblina Nem nada do tipo Eu acho que, por exemplo Na hora que eu Chegar no lugar O lugar já vai ficar Automaticamente O lugar que a lenda está Já vai ficar com a neblina Ou alguma outra coisa do tipo Tá ligado? E essa casa aí? Vou puxar logo a arma aqui também Vou puxar logo a arma aqui Que eu não tô nem aí Aqui tá safe, rapaz E essa escada aqui? Ó Tem que tomar cuidado Pro meu carro não sumir, mano O maior medo de ficar muito longe dele Ele... E é mó bizarro você ver o carro daqui, né? O carro parado ali Com a luz acesa Ó Estranho Vamos chegar mais perto ali Ó Aqui tá safe Bom Aqui tá de boa Vamos pegar aqui nessa parte então Aqui dessa cidadezinha aqui, ó Montgomery O carro corre, hein Caralho Caralho, que isso? Ó Que isso, mano? Caralho Caralho Caralho, mano Vocês lembram daquele poço? Tem um poço aqui, ó Não sei se é nessa cidade Tem um poço, mano Se pá vai ter a Samara, ó Só analisando aqui a situação, meu parceiro Deixa eu dar uma olhada aqui Nessas casas aqui Eu tô basicamente Virei o Renato Garcia da vida aqui, ó Caçador de mistério aqui, ó Tô até com a minha câmera na mão aqui Pra capturar as lendas Tá, e nessa cidade então Que tem aquele poço Tinha uma lenda antigamente Que eles falavam que tinha a Samara lá do Daquele filme lá Que eu não lembro o nome do Grito, né Sei lá o nome Deixa eu ver se tá aqui o poço Acho que o poço fica Nesses becos aqui é bizarro também, velho Isso é louco Tá, porra, o cara foi atropelado aqui Esse beco aqui, mano Ah, aqui ó O poço aqui, ó Mas ele não tá verde Eu acho que tem que tá com neblina, né E é, tem que ser tipo Três horas da manhã Esse poço aqui É um poço Como é que chama? É bio Caralho Ela apareceu, porra Nossa, ela não vai morrer, mano Vamos ver a cara dela Ela não vai morrer Nossa, ideia, mano O foda é que eu não tenho arma pra matar esse bicho, velho Nossa, vai ser tipo O bicho apareceu do nada Olha, ela luta boxe, tá A bicha luta boxe, mano Vocês sabem que vai ser impossível matar essa mulher, né Com essa arma aqui Deixa eu tirar aqui, ó Olha isso, mano Tá pu... Ai Sai Caralho Nossa senhora A bicha é bruta Ó, ela tanca o tiro, ó Ai Ai, ai Ai, ai Tem que ser só com a minigun, mano Pra matar Ai Ai Deixa eu dar um tiro de bazuca nela aqui Não funciona Não funciona, geralmente O tiro de bazuca Vamos ver se ela pega fogo Não pega fogo, não, mano Ó, não pega fogo Caralho Ai Ai, caralho Agora ferrou também, né Ó, a mina só fica dando umas porradas no vento aqui Ó lá, não toma tiro, não Caralho Ela não toma tiro, não, velho Beleza Se o tiro não funciona E agora? O tiro de doze tava dando Ó, o tiro de doze pega nela Como é que mata um fantasma, né, mano Opa Vamos ver se gruda nela Ai Ó, grudou nela, hein Ah, cara A polícia atrás de mim Vai tomar bomba Ah, a polícia Tô matando um fantasma aqui, caralho Eu acho que ela não morre Na faca, será? Também não Ai 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 Nossa, velho Ai Caralho A Samara, pô Eu vou pegar fogo Nossa, mano Calma, calma, calma Meu Deus Ai Tô pegando fogo, bicho Vamos tentar a motosserra, então Não dá, ó Ai 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 A menina fica pulando quando toma um tiro, velho. Mano, eu vou tentar jogar ela na água, galera. Vou tentar jogar ela na água, demorou? Porra, meu carro sumiu, velho. Olha, ela tá me seguindo. Eu vou tentar jogar ela na água. Talvez jogando ela na água vai dar certo. Ó, já descobrimos que o tiro não funciona. Meu carro sumiu, mano. Ah, não, meu carro é mó bonito. O carro é de caçador de mistério, velho. Carrozão top. Se eu jogar ela na água e ela não morrer, mano, aí o sonho acabou. É só na base do tiro mesmo. Pô, o carro sumiu mó rápido ali, velho. Agora eu fiquei triste. Vem, Samara. Duvido que vai funcionar essa água, mano. Olha a minha vida. Eu tenho um fogo de mistério. Vem. Vamos ver. Ah, ela não tá vindo, mano. Quando eu encosto na água, ela não vem, ó. Ó, ela para, ó. Vou tentar bugar ela. Ó, quando eu vou na água, ela não vem, ó. Ela fica putaço, ó. Tem que dar um jeito de empurrar ela, velho. Será que dá para atropelar? Eu duvido que dá para atropelar. O bicho é um fantasma. Como é que vai atropelar um fantasma? Vou dar esse carro aí. Ó, deu. Vai. Não, bosta. Ela nada. Não adiantou. Já era. Não adiantou. O bicho é intancável. E agora, mano? Já fiz tudo que pode fazer. Bomba, bazuca. Resumindo. Ela não morre nunca. No próximo vídeo, eu vou continuar procurando as outras lendas. Valeu, falou.